E tamo de volta com mais Warhammer Age of Sigma Bom, vamos jogar aqui o capítulo 9 Eu espero que ele seja mais tranquilo do que o capítulo 8 Alimentando o bucho Somente devoção e sacrifício poderiam consertar o cajado de osso e garantir o controle sobre o feitiço eterno de Melanema A inimiga de Medúmido não permitiu que o ritual fosse interrompido, ô louco O que? Vamos lá Eu vou voltar pra dificuldade veterano E vamos ver se a gente consegue fazer essa missão melhor do que o capítulo 8, né? Vamos lá Quem estiver assistindo o vídeo pelo celular, faça o favor de hypá-lo Se você estiver na sua TV ou no seu PC, subscribe and like the video Se inscreve aí, curte o vídeo e é nóis Tribas de Gorka Cidade Sulfa Ah lá, vai consertar o cajado Lembre Narmus Eips Voluntários Voluntários Narmus Eips Onde está A grandeza Lá, vai consertar ou Lá, vai consertar ou Onde está A grandeza Mais um! Que maluco! Você não acha que você seria estúpido para voltar? RIPCLAW, eu estou tomando tudo! É engraçado? Isso é o que você disse a última vez! Não, não, stop! Caramba, vão tentar atrapalhar o ritual? RIPCLAW! FIX THIS BONE! DENKFIR IS LETTING HIS SWAM COOLER FEED YOU TO GAUKER! I JUST BEAT YOU INSTEAD! DENKFIR IS NO BOSSOM ME! NO GUIDING GAUKER'S GALLET JUST TO FIX THE BONE! E... Little Sludge Snakes! Got no spine! Unless you won't when I'm done with you! Caramba, fui traído! Your voice is leaving you, DENKFIR! It's all mine now! Eu fui traído! I can't fix the bow, but they're the right ingredients! Got to bring me more to please Mork! Then we'll give Mork what he wants! Just let the Zohuk be listening! Capturar os Zohuk traidores! Get those dicks who run away! Just them in the guards! Vamos fazer uns carinhas aqui! Vem cá pro meio! Vem cá pro meio! Vamos matar esses traidores aqui! Não querem fazer parte do ritual! Malditos! Vamos lá! Reeve! Wh... Oh... ancer oapais Bruno 98 Sob Wh fractal! O cara passou por dentro! Ele融,'tcito e gorgas, ficam bem ligados! Oh! O... O chefe não tá lutando aqui. Tem uma bugada aqui no negócio. Vamos lá. O capturado vai pra cá. Vamos lutar aqui. Atira aqui. Esse capturado aqui vai se sacrificar. Ninguém mandou... Ninguém mandou desolver... Oh, os cachorros aqui! Do nada vem os cachorros. Tem que destruir caverna aqui, mano. Vamos ver. Olha lá, o cara vai se sacrificar. Ok, mais ingredientes, então. Vamos lá, vamos atacar aqui. Pera aí, pera aí. Vem pra cá. Ataca aqui. Mata tudo aqui. Como é que eu jogo bomba aqui? Tem como jogar bomba em lugar nenhum, não? Tem que ser do lado? Vamos ver. Não, parece que não joga. Fica aqui pra capturar aqui no meio. Olha lá. Os caras recuaram. Vão vir aqui matar esses inimigos aqui? Eu vou dar um upgrade aqui. Opa. Os caras não estão fechando. Eles precisam de um real kill o boss. O que? O cara pode converter as minhas unidades pra ele? Eu não acredito que o Garrasgo faz isso. Ele converteu meus soldados pro lado dele, cara. Filho da mãe. Quebra aqui, tudo aqui. Não quero mais lobo vindo pra cima de mim, não. Vamos fazer isso aqui. Uma mina. Vem pra cá se recuperar. recuperar. Atira aqui no meio. Correu, né, seu merda? Correu, né? Vamos vir pra cá. Vamos recrutar uns soldados aqui? Eu tô ficando sem recursos. Eu preciso de mais. Ahn, talvez eu deva pegar um upgrade aqui que é mais importante, né? Aumento o alcance da taia. Vou pegar o upgrade depois. Agora não. Mata aqui os caras. Ó os caras aqui, mano. Converteu. O maluco conseguiu converter meus soldados pro lado dele. Safado. Vão vir pra cá pra baixo. Vão vir pra cá pra baixo. E aí, eu acho que é o último de nós. Atira aqui. Pera. Tampéu está pronta. Ó os caras aqui. E aí? Tampéu está pronta. bomba nesses caras aqui vamos lá maluco que encheu de inimigo aqui volta todo mundo aqui pra base deixa os cara caindo na porrada ali vão vir aqui que é isso meu os meus caras tão me abandonando aqui não acredito cara o cara tá fazendo os meus personagens me abandonar aqui o meu inimigo alá esse cara me abandonou aqui não acredito e recua vai base caralho que babaquice cara que missão ferrada doido vamos matar aqui eu vou subir vou pegar os caras lá em cima essa é uma daquelas missões que se tu não fizer rápido já era né os caras aqui no meio tem que fazer uma parada de defesa aqui caralho E aí e vamos recrutar uma balista aqui e aí e dá para jogar merda aqui não dá parece que tá meio bugado essa animação de jogar os de jogar as coisas eu ainda não entendi muito bem Recua Caraca, cara Vamos lá Recruta uns três arqueirinhos aqui Olha isso, velho A quantidade de inimigo aqui Charge esse maluco aqui Vamos matar esses Orups aqui A balista tá matando bastante Aê, a balista Aí sim Construímos a balista As coisas estão dando certo agora Vamos capturar mais um desses caras aqui Capturar aqui não vai rolar Vai ter que ser aqui na frente Vamos ter que pegar esses caras aqui Vamos recuar aqui É melhor vir pra cá É melhor vir pra cá Olha, cara Vamos vir aqui na frente Vamos vir aqui Bufa aqui Pronto Aqui é nosso Não dá pra fazer muita coisa aqui não Eu vou quebrar o túnel de cachorro aqui Caramba, essa missão Ela tá mais fácil do que a missão de antes, galera Aquela missão lá da história A do capítulo anterior Vamos lá Vamos quebrar aqui Tem alguém me abandonando Olha isso, cara Os caras tão abandonando a gente Vamos lá Mais uma balista E uns espadachim Manda pra cá Pro meio Atira aqui com a balista O bom da balista é que o dano dela é alto pra cacete Os caras morrem de verdade Não fica... Eles nem conseguem recuar quando tomam tiro de balista Mata logo Mata, desgraça Vamos lá Vem pra cá Mata esses merdas aqui Ataca aqui Muva geral aqui Tá dando Queima os inimigos na porrada aqui Pancadão Geral voa Pronto, capturamos aqui Capturamos o cara aqui Nossa Ó a balista aqui, galera Vem pra cá você Atira aqui Charge aqui Aê, perfeito Atordoou Pegou aqui Acho que não tem mais inimigo pra gente pegar Vai ter tipo um ou outro aqui, né Mata 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 Pronto Falta pouco Vou ter que bufar de novo Bufa pra matar rápido Mata logo Que demora, cara Só tem guerreirinho aqui Pronto Atordoi Mata aqui Eu tenho que levar esses ingredientes logo Eu tenho que levar esses soldados aqui logo Que tão capturados aqui Pronto, vamos lá Vamos passar por aqui Ignora tudo isso aqui Vem pra cá Vem direto pra cá Não fica aqui, não Capturamos aqui Eu vou buildar aqui um Eu queria fazer um negócio de defesa Vamos fazer É melhor, não é? Aqui seria bom fazer um de Um de recurso Aqui embaixo seria bom fazer um de defesa, né Vai se curar Vai se curar Vamos lá Dois sacrifícios aqui Empurra na água Nas tripas do bicho Sei lá Ah lá, vai chutar mais um Ah lá, maluco Essa missão é bem legal Gostei demais dela Adorei o nome dela Enchendo o bicho Vamos vir aqui encher a vida Eu vou recrutar Mais um desse aqui Mais um guerreirinho Vou dar um upgrade Ahm No disparo Aumento o dano contra o herói E pronto Agora nossas balistas são Indestrutíveis Oh, oh, oh Boom Charja Nossa Ter duas balistas aqui Acaba com eles, né O fato de que a gente tem duas balistas aqui no Faz o inimigo ficar todo ferrado já Dá pra recrutar mais um inimigo, mas eu vou guardar Vamos lá A balista é uma ótima parada pra defesa Eu gostei Ó, 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 ó Pronto Vamos vir com esses aqui Eu vou ir direto aqui pra frente Não tem mais o que fazer A gente tem que destruir aqui E pegar o cara aqui Aí vai acabar Destrói aqui Vira pra cá com a balista Mata aqui Por que tem uns caras com a vida baixíssima aqui? Ah, eu acho que eles pisarem alguma bomba, né É o que faria sentido, né Pisarem alguma bomba Deixar eles com a vida baixa Vamos vir aqui Pronto, entra aqui Olha isso, cara A quantidade de inimigo Não dá pra buffar ninguém Que eu tô sem geração de recursos Caraca Eu tô sem recursos, borracha Vamos criar aqui Eu perdi o negócio ali Olha o poder da balista, maluco Ah, começou a ter treta aqui, ó Ó Ó, você fica aqui Começou a ter merda aqui Vamos garantir dor Ah, os caras me traíram aqui Porra, tô sendo traído Vamos lá, vamos entregar Vai lá, balista Pum Eles tão fugindo Nojento Olha isso Olha isso, cara Correu, né Verme Vamos defender aqui Vamos colocar um aqui E vamos deixar o outro aqui em cima Porque tá foda Oh, o boss tá morrendo aqui Nosso chefão tá morrendo aqui, cara Ataca aqui Eu não vou recuar agora Deixa ele lutar mais um pouco Recua Recua pra não morrer, tá foda Ataca aqui Eu vou destruir isso aqui no meio Ou eu não vou destruir Já apareceu mais inimigo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui já tá bom Eu vou ter que levar umas balistas É o jeito Vamos vir aqui Se cura, desgraçado Não tem necessidade de ficar Opa Recuta mais um desse Pronto, vamos lá Maluco, tão derrotando todos os nossos carinhas aqui Vamos ter que fazer uns negócios de defesa aqui Se não, tamo ferrado aqui Vamos pegar o general aqui Nosso líder Falta só mais uma caverna E mais um bicho Eu vou mirar na Vou mirar na estrutura ali O foda é que eu tenho que ter visão Senão eu não consigo acertar ali Tá, vamos jogar rápido Vamos vir pra cá Pra eu poder ter visão da estrutura ali Eu tô queimando, impressão minha Os caras estavam queimando aqui Vamos ver o dano que isso aqui dá Ah, não deu dano nenhum O negócio não deu dano nenhum Que eu ativei aqui Vamos lá Ó, o cara me traiu Tira da mãe O maluco foi lá e me traiu, cara Que safado Eu vou atirar na estrutura ali Caramba, cara Que covarde, velho Ah, tem um maguinho aqui, cara Já era Não tem nem o que fazer aqui Eu vou tentar Não, apertei o R sem querer Eu sou um idiota Vamos buffar geral Tem que lutar melhor Recura Não dá nem pra recuar Caralho, tá tudo dando errado Não tá impossível Mas A gente luta Do nada, maluco Toma o controle do nosso carinha aqui Babaca Vamos vir aqui com a nossa balista aqui Meu amigo Tá impossível destruir, tá Tá impossível destruir isso aqui Deixa eu mirar aqui Eu vou precisar fazer um exército novo Recua geral Recua geral aqui Eu vou precisar Repazer meu exército Tudo de novo Vou precisar de novo Fazer um exército Pra poder avançar Caraca, não mata aqui, não? Vamos lá O herói morreu Não Como é que aumenta a bônus pro meu herói? Não tem, né? Deixa eu aumentar o alcance desses guerreiros aqui Cara, nem isso Vamos buffar aqui o negócio aqui Ah, já era Sumiu aqui o range aqui Sumiu o range dos malucos Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Mas esse maguinho vazou Não vazou? Tomara que ele tenha vazado O herói tá aqui Já revivemos ele aqui Vamos lá Vamos recrutar um carinha desse aqui Um desse aqui E vamos fazer melhoria Esse cara aqui Aqui o cara tá quebrando Vai tomar Olha isso, cara Começou a vir Tá funcionando aqui Tá matando tudo Pancadão Nossa Que isso, velho A balista me abandonou Caralho Como é que eu posso fazer essa missão? Inferno Ah lá, cara A balista agora tá atirando em mim Olha, cara Tá foda isso aqui Vamos lá Vem esses carinhas aqui Vem matar esse merda aqui Porque tá foda Não, R não Ah, eu tô apertando errado Não é R não Esse cara não vai levar porra nenhuma, cara Ele não dá dano Mas ele vai ficar enchendo o saco ali, não vai? Eu tenho que descobrir de onde esses inimigos estão vindo Pra eu poder antecipar o ataque deles aqui Rufa aqui Atira aqui Esse cara vai encher meu saco até o inferno, né? Vou vir aqui matar ele logo Esse Banderneiro é o nome dele Só podia ser o nome do desgraçado Nem recurso pra poder buffar Eu tô conseguindo Só não tá tendo Vai lá Ah lá, matou tudo A gente tá matando tudo aqui Morre, cara Ah, o cara vomitou na gente, velho Ele jogou o negócio lá Matou todo mundo Filho de uma égua, cara Cara, eu vou recrutar só Guerreiro Só guerreiro agora Deixa a gente terminar de matar aqui Pra gente avançar Ó, aqui Aqui vai ter que ser porradaria Defende aqui Defende aqui Com tiro Com Com violência Aqui parece que ninguém vai passar, né? Vamos ver Olha, dá pra tordoar eles Legal Eu não sabia que era possível Atorduar os inimigos Com essas habilidades Cacete, que demora pra matar, cara Quem que tá me abandonando? Porra, o cara me abandonou aqui Vamos tentar jogar ácido aqui Matar a porra da... Matar a arma ali, cara Atordou esse verme aqui Eu já tenho um mini exército aqui pra continuar Vamos lá Vamos lá Recruta mais um guerreirinho Só assim pra cair na porrada Porque se tentar fazer de outro jeito Bufa todo mundo aqui Quando a gente bufa o dano com o personagem A gente queima também Dá um dano bom Mas também queima os aliados A gente perde vida devagar Pronto, vamos vir aqui Vamos vir rápido aqui Mata logo Já vem pra cá Já não perde tempo não O que esses caras estão fazendo aqui exatamente, hein? Vamos matar Pronto, não deixa encher o saco aqui não Aê, morreu Já destrói aqui Pancadão Aê, derrubamos aqui o prédio dos caras aqui Bando de fudido Vamos lá Mata aqui, não deixa não Bufa aqui os prédios Pronto, conseguimos Ó, aqui Vai morrer tudo Eu não vou usar o tudo parte do plano ainda Que é a habilidade dele Porque a gente vai morrer Ah, aqui é o spawn dos inimigos, né? Não dá pra ficar lutando aqui É que a gente vai morrer Pra gente ficar lutando aqui A gente vai morrer Vamos só matar eles e vir pra esse lado aqui Pegar o herói O negócio ali Ah Os caras estão me abandonando Beleza, pegamos aqui Ah, mano Eu vou largar pra lá Fica aí Eu vou andar pra cá Vocês fiquem aí Não enchem mais o saco Bancadão Vira aqui Mata aqui atrás Aqui já era, tá? Os caras que estão aqui vão morrer Beleza, destruímos ali na frente O cara tá fugindo ali Eu vou matar os daqui E vou matar os cachorros daqui a pouco Vem pra cá Atira aqui Cadê minha balista? O cara tá na porta da fortaleza do inimigo ali Como é que eu vou pra lá? É, ele tá se movendo ainda Vamos vir aqui Ô, ô, filha da puta Por que você tá movendo o toque? Aê, move direito Uh, é! é o que você está fazendo? Esses maestros são feitos para você! É o que você está fazendo! Começa a mudar! A gente vai lá, essas coisas estão abertos! O boss quer a gente mudar! Pegue ele! A carne! Eles estão tentando parar de ter a vitória! Eu preciso de balista aqui Senão a gente não vai dar dano não Tudo parte do plano Olha isso, cara Eu não consigo alcançar os caras não Os malucos estão brigando ali Eu não consigo alcançar não Vamos fazer essa merda aqui Entrega É foda, velho Vamos vir pra cá Que esse cara tá correndo da gente aqui Vamos ir atrás dele Deixa eu capturar aqui, eu não tô nem aí Captura a vontade aí, foda-se Mata logo Agora sim, já era Vamos pegar o último aqui Caralho, traíram a gente Traíram a gente, velho Vamos vir pra cá Ah, não dá Tem que lutar Puta merda, cara Cadê meu general? Morreu? Mano Mataram o cara Vamos lá Vamos lá Vamos dar um tirão em linha reta aqui Esse cara aqui eu vou mandar direto lá pro forço lá Acho que agora vai, agora vai, hein Conseguimos fazer o cara ir pra lá Não tem problema aqui Não tem problema aqui, pode morrer, vai Morre aí, você fez seu trabalho Pode morrer Morre aí, seu trabalho foi feito O cara vai chegar aqui e vai completar a missão Eu acho Escolta ele aqui Eu dei um upgrade na habilidade e jogo eles Ela tava muito perto Agora ela vai no inimigo aqui Vai lá Joga a bomba neles aqui Pronto Vai, maluco Compre seu papel Seja um com as tripas de Goka Compre o papel Obedeça, seu mestre Aê Aê Acabou? Aê Conseguimos Essa missão foi infinitamente mais fácil do que a missão anterior A missão anterior foi terrível Essa daqui foi fácil Essa daqui foi muito fácil Comparado com a missão anterior, cara Caraca, sem brincadeira, cara Na moral Use apenas rapazes Como ingrediente Destrua todas as cavernas Em até 10 minutos Concluo o capítulo Nem consegui completar Não consegui fazer no tempo Bom, no próximo episódio Nós vamos continuar com os orques E vamos ver no que que vai dar, né Pelo menos eu continuei no veterano, né Obrigado por terem assistido Comentem aí Fui 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 Fui